Cara, vamos falar um pouquinho também, inevitável, né? Até porque, porra, a minha história com o Alexandre começa no Alphacom. E eu queria que você me desse essa impressão, cara, pra galera ter uma noção, já que você ainda tá lá, acho que vale a pena você trazer uma impressão pra galera da empresa. E, obviamente, o Evandro também, que não tem como a gente não tocar o nome do cara. A gente, porra, trabalhou com o cara, tem uma relação direta com ele. Isso é uma coisa que eu sempre falava em outras passagens minhas. A gente nunca teve um problema de acesso ao Evandro. E isso sempre facilitou a nossa vida lá, né? Facilitou, o que eu quero dizer, entre aspas, né? Facilitava a relação. Você imagina dois cariocas chegando a uma empresa que não é carioca. Exato. Então é natural que todo mundo olhe, pô, meio assim, a gente teve que contornar isso. Exato, a confiança, né? Tanto que o Evandro já falou pra gente mil vezes o quê? Falou com a gente assim, vocês são sobreviventes. É, exatamente. Aí a gente entendia por quê. Exato. Por quê que a gente era sobrevivente, que a gente veio de um mundo estrangeiro, né? De fora, é o Howley. É. É o Howley que começa a surfar aqui nas melhores ondas. Não, peraí, peraí. Exato. É natural que o neguinho dê um corte na gente. E, cara, queria ouvir a tua opinião, cara, da equipe, né? Quando a gente entrou no Alfacom. E, cara, é que você vinha do presencial, com a mesma experiência de presencial que eu. E aí eu queria que tu desse a tua impressão pra galera, pra tu ter uma noção, que eu já falei pra galera, que é uma dimensão que, por exemplo, a gente dá autógrafo, irmão. E isso, assim, em todos os seus anos de presencial, você não conseguiu, pelo menos o que eu vejo de você, você não conseguiu desenvolver essa linguagem emotiva, que lá no Alfacom agora você tem, né? Então, queria que tu dissesse que eu, por exemplo, e o Rodrigo, a impressão é que eu acho uma loucura até hoje. É uma loucura. Eu acho muito louco, irmão, assim, na caixinha dos outros. Você realmente vira um... Você vira... O professor não tá acostumado com essa história de ser artista, porque não é. Tanto que professor fica em cima de tablado e artista fica em cima de palco. Mas tem professor que acha que fica em cima de palco. Tem que alguém avisar a ele que não é. Ele acha que é artista, mas não é. Só isso, né, cara? É, mas aí, nessa história do Alfacom, cara, aí nessas, principalmente nas viagens pelo Nordeste, pô, não só Nordeste, aqui no Sudeste, como os alunos, o carinho dos alunos, o retorno dos alunos, aquela coisa de chegar pra falar com você tremendo pra caramba. E eu chego, pô, calma, cara, calma, vamos lá, vamos conversar. A pessoa não consegue falar. Aí eu começo, lógico, a falar por ela. Isso é uma paixão que a gente tá... Por quê? Porque a gente tá todo dia dentro da casa do cara. É, isso, os alunos vêm falar, pô, a gente, você não é meu íntimo, mas eu sou seu. É, porque você tá todo dia. Eu tava em Niterói, semana passada, cara. Eu tava com a guarda municipal de Niterói, eu saí de uma farmácia, fui comprar um remédio, tava de plantão. Aí saí, entrei na picape, né? Aí que eu entrei na picape, no caso até, da polícia militar. E aí, pô, havia um carro assim e eu não tava enxergando, mesmo com os óculos eu não enxergo bem. Era noite. Aí alguém fazendo assim, aí os PMs chegaram pra mim e falaram o seguinte, meu irmão, eu acho que a mulher tá dando tchau pra você ali. Naquele jeito deles, eu falei assim, pô, dá uma encostada perto ali pra eu ver. Quando eu encostei, professor, você aqui, meu Deus do céu. Cara, eles ficaram assustados. Porque achava que era uma ameaça, né, cara? Porque sabem que eu sou o professor, mas a conversa dentro do camborão depois foi, meu irmão, cara, eu não sabia que aluno é assim. Eu falei, não, mas eu falei, não, você tá pensando em aluno do ensino médio. Não, aluno do concurso público é diferente, a gente fica muito íntimo, entra na casa. E era uma oportunidade, né, cara? Porra, tinha que ver como é que ela ficou, cara. Aí eu falei, pô, que legal, prazer. Ali em Niterói também, cara, quando eu tava ali em Niterói, rapaz, a galera, uma vez até na guarda. Eu chegando ali pra praia, o guarda. Pô, a habilitação aí, tá indo pra praia, tô, ele. Vamos prosperar, meu caralho, meu irmão. Na guarda lá em Niterói, tem a galera, tem uma... Pô, a galera é maneiríssima. Tem um concurso muito grande, né? A guarda municipal de Niterói, né? É foda, cara. Show de bola.